Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wilson Silva da MMC1, tá? Pessoal, vim trazer a vocês aqui uma novidade aqui sobre a OpenBev, tá? Modernizações. A novidade, pessoal, é que eles estão retomando aí os projetos, ó. Como vocês podem ver, o projeto da Trensurb V2, tá? O projeto da Super V aqui, ó. Pessoal, eles estão procurando, eles estão precisando, pessoal, de pessoas que saibam desenvolver rotas, né? Pessoas que saibam desenvolver rotas aí pra nos ajudar, ó. Aqui, ó. Aqueles que quiserem colaborar, chamem nesse perfil ou deixem mensagem aqui, ó. E esse aqui é o perfil do Facebook, pessoal. Quem tiver interessado aí e que queira ajudar, pode ajudar, tá? Eu, eu particularmente, pessoal, eu vou ajudar, tá? Aqui, ó. Esse é o comentário que eu deixei. Esse é o comentário que eu deixei. E vocês podem deixar um comentário aqui, ó. No, digite, aqui, ó. Digite seu comentário. E depois, quando vocês acabarem, é só vocês virem aqui no publicar. Aí, o pessoal da OpenMove Modernizações vai ver o seu comentário e vai respondê-lo. Tá? Pessoal, eu quero deixar um lembrete aí, pessoal, de que... Também tem o meu, também tem o meu Facebook, tá? Meu Facebook, tá? Eu vou deixar o link dele no próximo vídeo, tá? Pra quem quiser ir também me adicionar no Facebook, pode adicionar, tá? E é isso. Falou, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos.